Esse lugar aqui, quando tá no verão, fica cheio de gente. Eu nem gosto de passar aqui, pra falar a verdade. Muito estranho. Olha o que virou esse lugar. Olha isso. Tá totalmente destruído. Esse lugar já conheceu dias de glórias. Olha só como tá. Inverno, até que tem muita gente ainda. Cadê os passeios marítimos? Não tem mais barquinhos. Oi, gente. Hoje eu vim gravar alguns pontos aqui de fiuma, que ficam lotados no verão. Porém, no inverno, não são bem assim, né? Inclusive, este, eu sentei aqui no verão. Vamos ver a diferença. Tcharam! Assim que fica no inverno, ó. Cadê pessoas, 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 ah, cadeiras tem. Pessoas, não, não vemos pessoas. Nossa, meu marido tá lá me olhando, agora deu medo. Agora deu medo, que não, capra, 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 capra. Praia no inverno. Sem barquinho, sem nada. Só que algumas pessoas ali, catando conchas. E duas fazendo caminhada. Olha isso. Kioskos fechados. Kioskos fechados. Serão bem-vindos ao nosso litoral. E duas fazendo caminhada. Música Música Esses lugares aqui, ó, são cheios no verão, cheios Só a situação Música Música Até passeios marítimos Música Música Eu não tenho certeza, mas eu acho que esse é o quiosque mais animado No verão fica um som Nesse restaurante aqui eles costumam colocar umas tendas do lado de fora no verão O carro tá tentando sair ali, pocando várias garrafas de vidro Essa aqui é a praça Dona Carmen Eu não sei porquê, mas eles ainda não tiraram essas tendas brancas aí Normalmente já teriam tirado há muito tempo, né E até lá atrás Tem um lugar pra fazer escalada Eles também ainda não tiraram Não sei porquê, mas A essa altura do campeonato já deveria Bom, tá assim meio Sem nada, sabe? Pra lá então não se faz É até estranho olhar assim e não ver Tantas barraquinhas Tanta coisa aberta É até estranho Aqui tá mais tranquilinho, ó Menos bagunça Pra lá tem muita, muita bagunça mesmo Música Aqui já começam os funks Aqui, ó, fica a Feira do Sol Mas estranho, com certeza É esse lugar aqui Esse lugar totalmente abandonado Eu ficava me perguntando Por que esse lugar era tão abandonado assim, né Mas Aqui É onde funciona a Feira do Sol Chegamos aqui na frente da Feira do Sol Hoje é segunda-feira Olha como ele fica na outra época do Girafinha Alguém reconhece o girafo? Agora aquela parte ali, ó Eles também ainda não tiraram Eu não sei por que Normalmente teriam tirado É a parte que funcionou até mais tarde Demorou mais pra ser fechada Porém eles não tiraram completamente Aquela parte que fica com água Nem parece o mesmo lugar, né Música 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 O lugar costuma estar cheio de vendedores É aqui, ó É até estranho ter todo esse espaço livre E agora eu vou mostrar pra vocês O parque no inverno Tcharam Este é o parque no inverno Tem alguma coisa aqui? Nada Música 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 São dois lotes vazios Tem aqui, essa parte de cá E a parte de lá Depois da rua Totalmente vazios E eu me perguntava Por que que tinha um lugar vazio assim De frente pra praia E ali fica O shopping Olha só como é que tá o coitado Aqui é onde o carro Aquele carro cheio de som Que leva as crianças Ele para E eu não gosto E essa parte aqui, ó Que tá com as portas Fica tudo aberto Tem lugar pra fazer lanche E tal Coloca as cadeiras aqui Bem diferente Aqui tem um pastelão Pastelão muito gostoso Porém Um pastelão de 5 reais Dá pra duas pessoas comer Só falta botar uma cebolinha junto Esse é o único lugar Que não muda Aqui já tem várias lojinhas Que ficam abertas no verão Mas já fecharam Praticamente 11 lojas na cidade Depois que o verão Acabou Esse lugar aqui também Fica aberto Durante o verão Mas nem me pergunto Tipo Com o que Eu não sei Eu nem sabia que tinha fechado Essa daqui também A última vez que eu passei Ela tava aberta ainda Aqui Eles fizeram uma nova fachada Pra esse verão agora Do início de 2018 Colocaram várias lojinhas agora Aqui Mas tem pouco tempo É assim, né Faz a obra no meio do verão Da lista Inclusive aqui funciona o cinema Tem um cineminha aqui E eu vim assistir Vingadores No verão não tinha tanta loja aqui Eles inauguraram muito em cima Esse aqui é o quiosque da loira Eu queria mostrar mais a parte da praia Então Tem E Um dos últimos vídeos que eu postei Foi sobre a situação aqui da hora da praia Olha só como é que tá Como já mudou Tiraram alguns latões ali Olhos de lixo Olha só como é que tá agora E se eu não me engano Tinha um poste aqui Não tinha?